A Cuca aprontou e foi presa na esquina Armando suas artimanhas Zombando dos amigos enquanto brincava Olhando em redor, todo cuidado é pouco Se você der bobeira A Cuca vai pegar Toma cuidado com a Cuca A Cuca vai te pegar Se você pagar um mico A Cuca vai te levar Ela não anda sozinha Sempre chama o boi E ele pode te pegar A Cuca aprontou e foi presa na esquina Armando suas artimanhas Zombando dos amigos enquanto brincava Olhando em redor, todo cuidado é pouco Se você der bobeira A Cuca vai pegar Toma cuidado com a Cuca A Cuca vai te pegar Se você pagar um mico A Cuca vai te levar Ela não anda sozinha Ela não anda sozinha Sempre chama o boi E ele pode te levar E ele pode te pegar A Cuca aprontou e foi presa na esquina Armando suas artimanhas Zombando dos amigos enquanto brincava Olhando em redor Olhando em redor Olhando em redor, todo cuidado é pouco Se você der bobeira A Cuca vai pegar A Cuca vai pegar Toma cuidado com a Cuca A Cuca vai te pegar Se você pagar Se você pagar Se você pagar um mico A Cuca vai te levar A Cuca vai te levar Ela não anda sozinha Sempre chama o boi Sempre chama o boi E ele pode te pegar A Cuca aprontou e foi presa na esquina Armando suas artimanhas Zombando dos amigos